É hora de dica feminíssima por aqui e vamos falar de Cirilando. A Cirilando é um bistrô localizado na Anitta Garibaldi esquina com a Freira Alemão, com espaço aberto, espaço fechado, um cardápio incrível e um espaço muito aconchegante, com um atendimento assim extremamente eficiente, carinhoso. É um espaço gostoso para a gente fazer aquele happy hour, jantar ou então almoçar no final de semana. É muito delicioso. A Cirilando, eu vou dizer para vocês, dá só um exemplo. É a melhor casquinha de ciri que eu já comi no mundo. Maravilhosa, além dos outros pratos. Se você quiser experimentar a Cirilando em casa, você pode também levar os pratos congelados para preparar na sua casa ou então pedir através do sistema de delivery. Além disso, a Cirilando é o lugar perfeito para você fazer aquele evento com até 30 pessoas. Você tem a Cirilando fechada somente para você e seus convidados. E fora isso, a Cirilando, todo segundo sábado do mês, ela faz uma feijoada maravilhosa ao meio-dia, com música ao vivo. É um lugar muito gostoso de a gente ir. Eu costumo ir sempre na Cirilando. A Cirilando, então, fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Alemão. Nós queremos você ir lá e não esqueça da feijoada, hein? No segundo sábado do mês, mas tem que fazer a sua reserva, porque a feijoada é um sucesso. E aí E aí E aí Vamos lá.